É isso aí pessoal, a Baciana subiu no guincho e agora nós vamos para Itanhaém. Vou guardar ela lá em Itanhaém até a gente mecer nela. Queimou a junta do cabeçote, então ela vai para a UTI agora. Certo? Esse é o Pablo, essa moça é a que operou, ela que operou o guincho. E o Pablo é o, o pai dele é o motorista. Beleza? Vou botar o contato dele ali ó, para vocês verem. Peruíbe, ele é de Itanhaém.